Cantar e dançar, eu te libero, bora. Vou compactar com isso aí não, mas o Tenente tá mandando aí. É uma boa ideia, é uma boa ideia. Cantar e dançar. Você conhece aquela música de K-pop do BTS? Foi esse porra, ele se fodeu, Fibiznaga. Peraí, me fudei mesmo. Cara, o Dark foi muito notado.